Pois é, num resultado que provocou surpresa na Argentina, e também já corta aqui de volta no nosso argentino, o economista que se considera libertário, Javier Milley, foi o vencedor das eleições primárias. Milley e sua coalizão A Liberdade Avança lideraram essa corrida com mais de 30% dos votos. O macrismo e a coalizão peronista-kirchenista ficaram pra trás. Javier Milley se considera um anarcocapitalista, que é uma pessoa que defende zero interferência do Estado numa gestão federal. Você acha que essa é uma forma suficiente de caracterizar Javier Milley e Gustavo Segré? E eu queria entender como é que vocês, aí na Argentina, em Buenos Aires, receberam essa informação. Acredito que com surpresa também. Foi com surpresa, Evandro, porque nenhuma pesquisa prévia às eleições mostrava um resultado tamanho do Javier Milley. Javier Milley que é uma pessoa que tem intelectualmente um conteúdo brilhante, mas as suas formas, às vezes, não são as mais adequadas para um político, e às vezes, inclusive, para um ser humano, porque ele trata muito mal as pessoas que não pensam como ele. De qualquer maneira, isso parece não ter muita importância um eleitor, em que tinha que escolher pelos partidos tradicionais, juntos pela mudança, Patrícia Bullrich, ex-ministra de Segurança do presidente, na época, o Macri, e, por outro lado, o Horácio Rodrigues Larreta, atual prefeito da cidade de Buenos Aires. Do lado do oficialismo, Sérgio Massa, que promete, como candidato, resolver os problemas que ele mesmo, como ministro da economia, provocou na Argentina. E mesmo assim, ele obteve um 27% aí das preferências eleitorais. Mas agora, dia 22 de outubro, que é a que vale. Essa agora foi somente para definir os candidatos finais. Tchau.